Olá rapaziada, estou de volta com mais um vídeo, é São João, é São João, tem um barulho aqui de fogos, mas vamos seguir o vídeo, beleza? Trazer informações para vocês e comentar alguns assuntos também, então já vai deixando o like, comenta também, deixa o like e comenta Compartilha, se inscreva no canal se for inscrito e ative também as notificações que é muito importante aí embaixo, beleza? Então dito isso, bora pro vídeo! O salário dos jogadores do Vitória referente ao mês de junho, que venceria no quinto dia útil do próximo mês, foram pagos de forma antecipada A atual diretoria do Vitória segue a relação de manter o salário dos jogadores em dia, a fonte é do dinâmico e essa matéria foi feita lá na bancada do Leão Então o dinheiro pingou, agora é só jogar bola Vitória agiu rapidamente e quitou o transferban sofrido de R$ 131 mil por conta do não pagamento das dívidas aos credores É a marca Volt, fornecedora e patrocinador do Vitória, bancou o pagamento É Volt, patrocina o canal aqui, manda uma camisa pra mim aí, nem tenho, faço favor aí A matéria é do Mercado do Leão O atacante Luca, de 33 anos, teve o contrato encerrado com o Lampu Wild da Tailândia no final de maio No futebol asiático, o camisa 9 marcou 4 gols em 10 jogos Em 2022, pela Ponte Preta, a Luca balançou as redes 21 vezes em 39 partidas e foi vice-artilheiro da Série B com 15 gols Aí eu pergunto para vocês, seria um bom reforço para o Vitória? Caso o Vitória não fechar com o Edu, comenta aí embaixo que é muito importante Luca é um jogador rodado, já jogou no Corinthians Internacional Ele até teve bons momentos no Corinthians, mas acabou oscilando bastante Mas é um jogador identificado com a Ponte Preta e fazedor de gols Comenta aí a sua opinião que é muito importante Deixa o like, um abraço, até a próxima E vamos Leão! Vamos subir 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 Leão! Obrigado.